Caneta nas mãos, foco e um objetivo em comum, representar o país na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astronáutica. A ideia é popularizar o tema entre os estudantes e professores, além de despertar novas vocações. Neste colégio, os alunos realizam a primeira fase da Olimpíada Brasileira, que este ano comemora seu 20º aniversário. A gente fica muito feliz em ver que o número de alunos por escola vai crescendo a cada ano, ou seja, a Olimpíada contagia os alunos. De modo que estamos chegando em média já a quase 100 alunos por escola participantes. Temos mantido aí uma média de 800 mil alunos por ano em cerca de 8 mil escolas participantes. É muita concentração. Os alunos resolvem questões de astronomia e astronáutica, que é a ciência que estuda navegação lá no espaço. São 800 mil estudantes em todo o país na disputa por uma vaga nas Olimpíadas Internacionais. São quatro níveis de modo a atender desde os alunos do primeiro ano do fundamental até os do último ano do ensino médio. Sendo que alunos do ensino médio, todos eles vão ganhar certificados. A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica é uma atividade que mantém o estudante em contato com os temas relacionados à astronomia. Porque ao longo do ensino fundamental, essa ciência só é abordada no sexto ano. Então, o estudante que busca essa atividade, ele geralmente já tem o interesse pela área, que é continuar estudando e se aprofundando nos temas. E o que eu acho muito interessante também é que, geralmente, essas provas trazem temas que esses estudantes não tiveram contato. O que desperta curiosidade e os leva a estudar mais sobre o tema.